Olá, boa noite, apareci depois daquele temporal todo, meninas do céu, olha, vocês não sabem do susto, o susto assim, gente, olha, é horrível, horrível, eu morro de medo, vocês estão ouvindo o barulhinho do ventilador, né? Sabe que segunda-feira eu tava fazendo uma live e o ventilador ligado, gente, teve um dos clientes, eu acho que foi o Regis Lessa, mandou eu desligar, porque nem ele tava aguentando o barulhinho do ventilador, mas vocês acreditam que depois que eu desliguei o ventilador, o menino aliviou, aliviou, mas eu vou aproveitar o Black Friday, é, é que ele levou um tombo, gente, ele levou um tombo, e olha, eu vou te contar aqui uma coisa, velho, quando leva tombo é pra matar, e o ventilador, coitado, tá, que eu vou te contar, não gosto desse, não sei como é o nome deste negócio, é Sling Life Sling, eu não sei, tem uma amiga minha lá no grupo da Dona Ambrósia, Emadu, né, que ela gosta de falar no nosso português, mas eu não vou te dar esse gosto, viu, Gracinha, não sei se é Gracinha ou se é Ailda, olha, eu não sei se é a Cássia, menina do céu, tu tem que saber o que tu vai falar, porque senão ela se mete o reino, tá bom? Beijo, beijo meninas, beijo meninas, gente, é, tava dando uma voltinha, é, Van Van, Van Vans Faceira, Faceira porque fez 150 mil inscritos, mas só vai fazer uma live com 200 mil, ô Van Van, mulher, eu não tenho nem a metade, Quase toda semana Eu não tenho nem a metade Do que tu tem, mulher Quase todas as semanas eu faço uma live Mulher, uma live é fácil de fazer Se reunir com quelinha Quelinha, sabe? Quelinha é inteligente A pessoa, quando ela começa a namorar É porque ela já sabe um monte de coisa Assim, de, de, de De internet, né? Ô, minha irmã Peça alguém aí pra ensinar É fácil demais É fácil demais É, mas foi muito bom Aquele jantar, né? Vamvã fez um jantar comemoratista Vamvã pra fazer Banquete na média distância Qualquer evento é uma festa É que nem aquela Mulher da novela dizia Qualquer Fotografia é um flash Pra Vamvã Qualquer evento é um flash, né? É Pois é, Vamvã E aí Mandou consertar o carrinho Mulher Aquilo da linha O carro é que nem nós Precisa de água O carro é que nem nós Motor ferveu Motor ferveu Mulher que não bota água no bicho O bicho morre de sede Exatamente Aí tem mania Teve alguém Lá nos teus comentários Que disse Ai, porque é olho grande? Não, é relaxamento É relaxamento Que a pessoa Pra pegar A pessoa tem que entender Né? Pô O coitado Precisava de água E tu não botou água No coitado O bicho ferveu Olha Tu teve Tu teve até sorte Mas eu já vi Uma pitadinha De Vamvã Ai, preciso de um carro novo Eu também Se bem que eu não gosto Não Eu prefiro Uber É Uber Eu não gasto com gasolina Eu não gasto com manutenção Eu não gasto com nada disso Viu, Vamvã? Vamvã Você Viu Que tem um rapaz Aí de Raim Isabel Menina O garoto propaganda Sim Garoto propaganda Lá de uma loja de material de construção Já ganhou pota Já ganhou pia Já ganhou tijolo Já ganhou tinta Ele fez uma live hoje Viu, Vamvã? Ele fez uma live hoje no Instagram Mulher, o homem não sabia de nada O homem não mostrou material nenhum O homem não sabia nem ler o que estava escrito ali Criatura do céu Que live Playboy do céu Olha Rapaz, quando você for fazer uma live Fazendo propaganda de uma empresa Que você vai Vai lhe custear alguma coisa Rapaz Leia o script Leia o script Que é pra poder fazer assim Aquele, né? Aquele comercial Né? E aquelas meninas lá Tudo Se achando Assim, a Vera Ficha E tudo Se achando A rainha do Borobotó Eu adorei Adorei Gente do céu Agora, o seu Marcelino Ontem Ele fez um vídeo Caminhando numa estrada Dizendo que ia mostrar A divisão do rio que separa Pernambuco de Maceió É mais ou menos isso Olha só, gente Vê se precisa Não Pense comigo Ele começou a falar do canal De... Do... Não, mas não é meus amores Não, meus amores É o outro É o outro Não é meu amor Não é meu anjo O pidão, né? O pidão É a minha linda esposa Ele estava fazendo propaganda Se precisa fazer propaganda Do canal da linda esposa É muita babação Minha linda esposa Meu amor Verdade Olha, eu não gosto muito de babação Meu marido Quando vem me babar Eu digo Ó, pode parar Que eu não gosto de frescura É porque eu sou assim Não gosto de muita frescura, não Sabe? Ai, eu não gosto Olha, o velho Quando dá pra ser babão Por favor Tem ciúme até da sombra E isso pra mim Não me adianta Aí, Marcelino Dizendo que o canal dele É uma coisa Que ele mostra os peixes É só peixes É tanque e peixe Peixe e tanque Tanque e peixe Fazendo buraco Tapando buraco Tapando não É só abrindo buraco Aí ele disse Que o canal da mulher dele É só culinária Mas qual é a culinária mesmo? É galinha, capoeira É cuscuz É abroba É aipim Todo dia É um dia sim E o outro também É a mesma coisa Coisa mais difícil do mundo Ah, fora o sarapaté Minha gente do céu Ó Passe correto Passe correto Fala aí sarapaté Me lembrei lá da Oxi Menina Me lembrei da Oxi Menina Menina do céu O festeirinho Vamos lá pro noivado do meu irmão Que vai ter uma janta Eu digo Bom, agora vai ter um churrasco Né? Aquele churrasco assim De buchada de bode Olha Se buchada de bode E já é pesado Pra você comer de manhã Agora você imagina Num jantar de noivado Gente O jantar de noivado Do irmão Da Oxi Menina Era buchada Aí tanto mundo sentado Aqueles bichos assim Aquelas Minha nossa Eu já imaginei No calorão E no fedor de mijo É Porque Olha Quem dizer Pra mim Que Que comida de bode Não tem cheiro de mijo Então eu tô muito enganada Porque O bicho fedore Aquilo aí Pra mim é muito Fígico Eu só imagino Ah E na hora das alianças Na hora que ele foi O caboclo É deste tamanzinho A noiva Parecia um pau De vira tripa Olha só A diferença Aqui é a cabeça Do irmão Da Oxi Menina Aqui é a cabeça Da noiva Olha a diferença Gente do É tanto que ela filmou E já tirou Aquilo Foi gelas Foi gelas E eu fico aqui Só observando Eu fico só Futricando Eu fico só Futricando Depois eu fui Dar uma volta Voltei pra Rainha Isabel E fui lá Na ro ro Mas na ro ro É muita Comilhança Aí o pessoal É Que Sirve Aqui o pessoal Se sirve Hã? Eu não sei Quem foi Que falou Este português Só sei Que eu tenho Uma amiga minha Lá no grupo De Ambrósia E Madu Que alguém Viu isso E mandou Dizer pra mim Madu Tu vim lá Na ro ro O pessoal Aqui se sirve Vixe Olha Eu não quero Ficar na língua Desta Coria Elas gostam De pegar No pé De quem fala Mal português Coitada De Van Van Falou É É Né É Não é Fry É Free É free É uma coisa Assim Já tava Falando Que Van Van Dizia Que a panela Dela ia voar Ia voar Hoje Olha Aquelas meninas Aquelas meninas Gostam Olha Elas gostam Né E tem um caboclo Lá do Rio de Janeiro Que é chamado Menino do Rio A patroa A patroa lá do grupo Né Só chama o rapaz Lá de Menino do Rio O Menino do Rio É fofo O que? Aí a patroa Do grupo De Whatsapp Que eu sou Também de lá Disse que queria Uma amiga Nossa Só que ela não sabia O barraco Que a mulher faz Aí a mulher Já chegou Exigindo Que queria ser Diretora do grupo Queria um cargo Da administração Pra cima Pra diretoria Olha Já foi cortada Ai Gente É Cada Olha É só vocês Depois o pessoal Diz assim Mas de onde é Que tu vê tanta coisa É por isso que eu digo Só falar Uma coisa Quando eu tenho certeza Eu não invento Gente Eu não invento Tudo que eu tô falando aqui Se vocês forem Correr atrás Vocês vão ver Outra coisa Minha gente Domingo Domingo Nós vamos ter Uma live De estreia De um outro canal Essa pessoa Mora É Peraínda Ela mora Meu Deus Cadê o nome Vitória De Jaboatão Não Vitória De Santantão Oh Minha linda E cheirosa Gente Vai ter sim Um canal Novo Aí Olha Tô assim Com ela Tô assim Com ela Batemos um papo Delicioso Eu não vou dizer Não vou falar Do canal dela Agora Porque Eu não vou cortar Né É Alegria dela Mas Domingo que vem Vai ter Vídeo De estreia De um novo Um canal E vocês Aguardem Que vocês Vão se Surpreender Ela não Queria Canal Não Mas Teve Algumas Pessoas Inclusive O menino Do Rio Botou Muito Na cabeça Dela Pra ela Fazer um canal E ela Vai fazer Tá bom Então tá É isso aí Gente Antes De terminar Esse vídeo Eu quero Que vocês Não esqueçam De dar uma passadinha Lá na TV Jaque Barreto Viu É A TV Jaque Barreto Vai tá aqui Na descrição Do vídeo É O Vânio Continua assim Com a campanha Dele Ele quer muito Ver se sai Desse negócio De ônibus Porque É uma tortura Cada vez Que ele precisa É um cadeirante Como todo mundo Sabe Tem deficiência Física Né Então eu espero Muito que vocês Derem lá Uma Olhadinha É Delícias E sabores Da Tia Dalva Um vídeo Um canal Maravilhoso Uma pessoa Muito querida Muito Assim Delicadíssima Vamos lá É Deixa eu ver Arroz e leia Entre amigos Ô minha flor De famosura Um beijo Nome Pra você Gente São todos os canais Que estão aqui Na descrição Deste vídeo Eu quero que vocês Vão lá Eu quero que vocês Se inscrevam Deem uma força São todos Brilhantes Minha gente A Rosilei TV Jaque Barreto É Rosilei Entre amigos É a coisa mais Querida do mundo É O Sebastião Jô Marujo Gente É um nordestino É meu Conterrâneo É É uma pessoa Assim Que eu tenho Um Uma Não tem Querer Querer Muito Grande Muito Grande Ele tem Um canal O canal dele Não tem Mil Mil Inscritos Vamos dar Uma força Nesses canais Minha gente Vamos dar Uma força Vamos dar Visualização Porque assim O Youtube É nosso emprego E quem É nossos Patrões São vocês O Youtube Só paga Mas se não For vocês Irem lá Dá o seu joinha Se inscrever Dá seu like Não existe canal Então tá É por isso que eu amo Todos os meus Brilhantes Muito obrigado Vou me deitar Vou assistir Esta novela Que eu nem gosto Né E Não vou assistir Decorações De casa Tá bom Mas aguarde Aguarde Que Domingo Vai ter Uma live Eu vou Compartilhar Essa live E vocês Vão ver Quem é Gente Vocês Não É uma das Bolotinhas É uma das Bolotas Hã Duas já tem Tem outra Que falta Pois é Então tá Um beijo Meus Brilhantes Muito obrigado Não deixem de Ir no canal Da TV Jaque Barreto Jô Sebastião Jô Moraljo Não é isso Ele fala Ele me xinga Quando eu falo errado O nome dele Arroz e lei Entre amigos Delícias E sabores Da tia Eva Um beijo Pra vocês Um beijo Que eu queria Mandar também Era pra Era pra Coisas do sítio É São São amigos Também É lá de Vitória De Santo Antão Coisas do sítio Tá bom Um beijo Pra vocês Um beijo É Carinhoso Viu Mandei pelo áudio Hoje Você não acreditou Tá aqui meu beijo Tá bom Coisas da roça Beijo pra vocês Gente Boa noite Até amanhã Se Deus quiser Se Deus quiser Não vai mais chover Mas tomada que é fresca Gente Quarenta Graus Beijo Fui gente